Por expressão. Agora, vamos à escritora. Porque é uma escritora e é uma educadora. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem, para que eu sou? Porque vocês têm uma trajetória, claro, de todos os seus percursos distintos, mas esse ponto, esse lugar que é a educação, a sala de aula, a educação, a formação de outras pessoas. E como é que brota a escrita? Essa contadora de histórias, ela é anterior à professora? Ou a professora faz surgir uma contadora de histórias? É tudo junto. Tudo junto, mas de fato, a escrita me vem na infância como uma questão principal, um foco, um objetivo. E aí, pode até perguntar, que eu só tenho foco? Você tem objetivo? Tem. Elas têm. Tem planos? Tem. E aí, eu tive essa escuta e essa leitura cuidadosa por parte de uma professora. Eu faço questão sempre falando dela. A Joseane Conceição, uma mulher negra da periferia de Salvador, e que estava ali numa escola particular, ganhando seu pão para alimentar sua família por diversas formas. Não era só um alimento de pão, mas um alimento de condições melhores, de esperança. E aí, eu vou deixar o seu alimento de pão para alimentar sua família por diversas formas. E aí, eu vou deixar o seu alimento de pão para alimentar sua família por diversas formas.